Olá, divos e divas! Dias atrás, a apresentadora do encontro, Patrícia Poeta causou um constrangimento, um momento de climão ao vivo quando ela passou na frente da câmera interrompendo seu colega de trabalho, o Manuel. E esses textos, como a poderia ser com os professores… De um velho que você colocar pra mim de novo aqui, ó. De uma grosseria, de uma vulgaridade. Eu, no lugar deles, gente, eu não soltaria fechado o olho como eu teria soltado um bufo, sabe? Uma mais talada de boca, uma seguida de um bufo. Não é de hoje que a Patrícia vem recebendo aí críticas com a apresentação ali do Encontro com Fátima Bernardes. Mas pra quem… Encontro com Fátima é ótimo! Agora é com a Patrícia! Confundiu tudo! Fiz que nem o moço que foi lá, né. Confundiu. Confundida! Antes disso, a Patrícia Poeta já tinha feito mais você e também tinha tido uns negócios lá. No Jornal Nacional também teve momentos de gaffe. O Jornal Nacional começa logo depois de Saramandaia. Uma boa noite pra você. O Jornal da Globo. É verdade, o Jornal da… Algumas até que o público ficou do lado da Patrícia. Mas agora, aparentemente, não. Tanto que ela foi flagrada lá na praia, muito chacheada, né. É, chorando. Tem gente que fala que é só pra limpar a imagem. Tem gente que fala que ela foi flagrada… Enfim! Hoje, aqui no canal Diva Depressão vamos analisar alguns momentos constrangedores de Patrícia Poeta. Porque ao longo desses anos de carreira, o que não falta é mico. Muitos anos de carreira, né. Muitos anos. Patrícia Poeta, lembra da Tata Werneck fazendo ela? Eu sou Patrícia Poeta, e o que é um poeta? O poeta é uma mentira que diz sempre a verdade? Poetiza, né, amores. Eu sou rica! Comentamos aqui, inicialmente, da vasta carreira de Patrícia Poeta. Porque pra você que não sabe, por muitos anos ela apresentou também o Jornal Nacional. Ela já apresentou fantástico também, né, pra você ver. Ela sempre foi pingando ali na programação da Globo até chegar no encontro, né. Foi um crescimento aí, né. Afinal, a Fátima Bernardes também vinha desse lugar ali do Telejornal, né, foi fazendo outras coisas. Aí a Patrícia substituiu ela lá no encontro e tal. Sim, polêmico, polêmico. Polêmico, mas se a gente lembrar bem a Pat… Eu tô muito confundindo aqui. Patrícia, Fátima… A Fátima também recebeu críticas quando foi lá pro encontro, né. Eu acho que foi um formato muito novo quando a Fátima chegou no encontro. Ninguém tava acostumado a ver a Fátima nesse lugar. Mas, todavia, entretanto, era um programa da Fátima. Tipo assim, não é que nem a Patrícia agora que chegou substituindo, sabe? Ela substituiu aí, né. Mas enfim, vamos voltar lá no Jornal Nacional. Vamos! Porque já lá no Jornal Nacional teve alguns momentos aqui, ó… De constrangimento, né. Que o povo já fez compilado de micos na internet. É, esse momento aqui é lá de 2013, de muitos anos atrás. Sabe quando dá o sinal da escola ou quando dá o horário do trabalho? Seis em ponto, você já levanta? É bem assim não, bebê. Você já levanta e vai embora, né. Você já levanta. O chefe ainda fica lá trabalhando, no caso aqui, o William Bonner. Ele era o chefe, né. Não sei se na época já era. Ele que fica até meia-noite, então. Aqui a Patrícia, ela já se excedeu, porque ela já queria bater o cartão dela. Concordo com ela nesse caso, eu concordo. Eu concordo, porque assim… Mas na TV, você tem que tomar cuidado. Porque assim, quando acaba o Jornal Nacional, sobe as letrinhas. E liga tan, dan, 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 dan… Quando sobe as letrinhas, o que é de uma boa de educação você fazer? Você virar pro lado e fingir que você tá conversando com seu colega. Seja lá o que for, né. Você arruma o papel, você tampa a caneta… A gente faz isso no Jornal da Divina. Sobe receita, né. Então, a gente tem… Uma matéria do jornalismo da faculdade que ensina até como lidar nos créditos. Como lidar nos créditos. Porque assim, nos créditos, o microfone tá desligado. Mas você não pode falar nada, porque vai que tá ligado o microfone. Às vezes tá ligado, né, gente. Mas nesse caso, continuou gravando, as letrinhas subindo. E olha o que a Patrícia Poeta, já de prontidão, fez, gente. Ó, subindo a letrinha. Ó, nesse momento, ela começou bem, porque ela tá mexendo no tablet. Ela tá fechando o Face dela. É, ela tá fechando o Face, deslogando, né, o Twitter… Você nunca sabe se o chefe vai fitricar, né. E aí, o que ela faz? Bateu o meu ponto, né, chefe? Ela olhou pro Bonner, que por sua vez, está com uma cara feia. Ele já tá chateado. Ele já tá chateado. E ela levanta antes da hora… Ela já vai tirando o microfone. Pra facilitar… Quando você trabalha com o microfone assim… Com o audiovisual, né, gente. Você já tem que ir tirando já, pra pessoa não precisar. Não, quero ir embora, cestou. Cestou. Calma, Patrícia! Calma o quê? Já acabou o expediente. Não, achei que ela já foi precipitada, ó. Tirou. Aí ela percebe que ela está no ar. Alguém… Patrícia! Patrícia, poeta, filha da… E aí, o que acontece? Ela olha e diz… Aí, o que adianta? Aí fica mais chato ainda, porque ela senta. Não era melhor seguir, né? E no que ela senta… A Patrícia poeta, ela tem uma coisa que eu também tenho. O cabelo comprido. Não, não. Ela faz cara feia sem perceber que ela tá fazendo cara feia. E nisso, ela transparece o que ela tá sentindo. No que ela senta, gente, repara. No que ela senta, ela senta de cara feia, ó. Quer ver? Ela vai sentar fazendo um bico de cara feia. Olha lá. Ó, que saco! Só que assim, amiga, você fez errado. Tá subindo a letra, a senhora tem que ficar sentada de uma elegância. Eu discordo. Você acha que ela fez certo? A New Rules do jornalismo, assim, acabou… A New Rules! Que acabou? Foda-se! Vocês estão indo embora, são só os créditos. Eu vou chispar, vou lá tomar minha cervejinha, tá? E eu acho o chefe que fique aí sentado. Eu acho que foi feio, tá? Se você acha também, comenta aí. E é mais feio ainda, porque ela não para de arrumar o microfone. Ela tá… Já tô tirando. Ela continuou tirando. Ela fingiu que tá botando de novo. Aí ele, como chefe, você fala… Pô, Patrícia, da próxima vez, né… E ela desconversa, ela… Ai, você acredita? É mesmo! Eu achei que já tinha passado, já. Você acredita? Aí ela dá um sorriso ali, meio sorriso, pra dar uma disfarçada. Mas foi pegando o pulo, que a gente foi pegando o pulo. Você também seria pego nesse pulo? Sim. Olha, eu tô criticando, mas acho que eu… Quantas vezes, né, gente? Lembra da sua empresa? Bateu seis horas da tarde, você ficava lá sentadão esperando ainda. É, quantas vezes, né? Mas assim, esse é o primeiro momento de constrangimento. A Patrícia Poeta, o que me parece muitas vezes… Não só assistindo o Encontro, mas nesse momento aqui do jornal é que parece que a cabeça dela tá em outro lugar. É que o Encontro é ao vivo, né. O Encontro é ao vivo. Programas ao vivo têm mais chances de dar merda, né. Assim como o telejornal também, que é ao vivo também, né. Então você se confunde um nome com outro. Nós aqui do Diva Depressão, não podemos falar nada, tá? Tudo a gente confunde! O que acontece é que a gente é! Eu acho que eu tenho mais em comum com a Patrícia Poeta do que eu imaginava. Você está esperando aí, me interrompe. Ai, lógico que não! Hoje em dia eu manero mais, Nini. Quem assistiu o último jornal da Diva, percebeu, né, Eduardo. O que aconteceu no último jornal? Porque eu zoei que você tava falando. Não, gente, ó, pode parar. Eu não sou igual a Patrícia Poeta, não. Vamos ver. Esse aqui é confusões. Aquela troca as bolas toda. E é bem no começo. E aqui, ó, fingindo que… Gente, isso aqui também é uma política entre apresentadores de jornal. É uma matéria também. Você finge que você tá… Boa noite, né. Como tá a Fátima, também a Fátima. William Bonner e Patrícia Poeta. Ai, tinha uma narração. William Bonner e Patrícia Poeta. Ai, eu quero que no Jornal da Diva o Sarrunali… O Saulo Narri, o Saulo Narri, o Saulo Narri. Eu quero que o Saulo Narri é o nosso jornal. O Jornal da Diva com Felipe Oliveira e Eduardo Tamarco. Checa. Eu quero. Olha a cara, gente. Ai, aquilo já é outro lugar. TikTok, é que eu peguei o começo de outro vídeo. Começo de outro vídeo. Nossa, aqui ela já tá chateadinha. Nossa, ela tá com desânimo aqui, gente. Certeza que nesse dia não era pra ela ter ido. E de última hora ela teve que ir. Você sabe o que é pré-feriado? Então… O Jornal Nacional começa logo depois de Saramandaya. Uma boa noite pra você. O Jornal da Globo. É verdade. É verdade. Acabou de acontecer o Jornal Nacional. E ela falou que ia ter um outro Jornal Nacional depois de Saramandaya. Eu não cataria, confesso. Às vezes eu nem ia perceber. Eu, como telespectadora, eu não ia nem me tocar. Eu também, ó. É a seguinte, o dono, o chefe do lado, né. É, e ele caçoou dela, eu processava. É, tchit, tchit, tchit. E aí ela já olhou assim… É, eu tô falando pra você falar com uma boa noite pra você. O Jornal da Globo. É verdade. Eu tô falando pra você falar com o Jornal Nacional. Muito obrigado, ele é um bom. O Jornal da Globo, então começa logo depois de Saramandaya. E ela continua… Boa noite, bom fim de semana. Olha, ele dá uma risada. E ela o quê? Já tá virando pra ir embora, você viu? Já tá virando. A Patrícia Poeta, gente, deu o horário dela. Na vida dela, não existe hora extra. Não tem aquilo lá, empresa, uma família… Não existe. Você vai crescer, você tá tudo certo. E você… Ela tá lá no encontro, né, então cresceu, né. É, é isso aí. Mas você viu que ela já foi ir embora. Mas você vê, às vezes foi… Gente, o Jornal Nacional, hoje em dia, cada dia é mais pesado, né. É só notícia ruim. Você tem que ter um psicológico. É telejornal, né. Às vezes, nesse dia, já foi um dia pesado. Mas ela já queria ir embora. Ela já queria ir embora. Confundiu uma confusão, aí o chefe vai fazer uma piada… Olha, esse próximo momento de constrangimento… Eu já acho que quando os repórteres da Globo conversam com os políticos eu acho meio constrangedor, assim. Você acha? Geralmente, eles ficam numa saia justa. O William Bonner fica claramente de saco cheio, né, dependendo do debate ali. Eles lembram eles nos debates, né. Nossa! A dinâmica do debate prevê cinco minutos pra cada um. Nós não vamos parar o relógio, porque um não escutou. Dá pra fazer um vídeo só das reações do Bonner também. Bonito nos debates. Aqui, colocaram a Patrícia Poeta pra conversar com a Dilma. E aí, numa pergunta que ela faz… Um toma lá da cá, ela fala. Um toma lá da cá. A Dilma também vai fazer uma brincadeirinha. Já que você tá usando um palavreado de brincadeirinha eu também vou fazer um trocadilho com você. E faz parte, às vezes, do jornalista entrar na brincadeira. Já que, né… ou não. Não sei. Mas a Patrícia Poeta é que ela não tem brincadeira, não. Ou ela não entendeu também. Com ela é muito sério. Eu já acho que o estilo de entrevista que colocaram pra ela fazer com a Dilma é desagradável por si só. Gente, ela tá de pé na frente da Dilma como se ela tivesse tendo uma discussão séria, assim, tipo… Novela mexicana. Brigando, é. Se a Dilma tivesse virada de frente, ia ser o plano de novela mexicana. Que sempre tem alguém de frente atrás e alguém de frente na frente. Isso é verdade. Conversando de costas com você. Mas aí ela foi entrevistar a Dilma. Vamos ver. A senhora acha que a senhora pode ficar refém dos aliados? Mas eu não acho, Patrícia, que eu sou refém. Nem que pode ficar. Nem acho que tem que ter muito… Deixa a Dilma falar, Patrícia. A Dilma fala… ...para a gente não demonizar a política. Nós temos uma discussão de alto nível… Parece na Irma Azuleide. Tá, tá. A Patrícia, né. Os cabelos longos, a saia… Nossa, baixa. Como que a senhora controla? Olha, interrompeu. Aqui eu já achei que… Patrícia. A Patrícia… Ela é acelerada, né. Ó, é… Mas aí também na falação da Patrícia. Tem que lembrar de um Faustão, que também interrompia todo mundo. O Faustão interrompe todo mundo até hoje na Band. Um Galvão também era bem conveniente. Inclusive, tem um do Galvão daqui a pouco com ela. O Galvão… Que aí foi um embate. Inclusive, ele foi muito criticado na época da Copa. Porque ele não deixava a pessoa, a mulher falar, né. E a Patrícia até falou isso nas redes. Que ela tava sendo muito atacada por ser mulher até, né. Mas o Galvão também foi xingado. É, então aqui a gente vai falar de todo mundo, tá? Vamos ver, vamos ver. Mas aqui ela já interrompeu a Dilma, não precisa… Calma, espera. Vai dar tempo, sabe? Relaxa! Uma discussão de alto nível com a base. A nossa base. A base é da Virginia. Como que a senhora controla esse toma lá, dá cá, digamos? Toma lá, dá cá. Aqui ela traz… Ela já traz o nome do programa da Globo. Ela já puxou a audiência. Toma lá, dá cá. Com a nossa base. Como que a senhora controla esse toma lá, dá cá, digamos assim? Cada vez mais sem cerimônia das bancadas. Como é que a senhora faz esse controle? Se ele me dá um exemplo do Dakar, eu te explico. Toma lá. Pã-pã! Aqui a Dilma. E olha a cara dela, sem acreditar que ela tá ouvindo… Que mecanismo. Que mecanismo ela tá… Ela tá… Que mecanismo, a Dilma! Assim, gente, olha, eu amo a Dilma. E eu acho que a Dilma tem um senso de humor. Ela tem, ela faz umas brincadeiras. Ela tem, eu acho que é sobre… Gente, no país que a gente vive, você tem que ter um pouco de humor ali também. Pra deixar mais leve, né. A Dilma, tudo que ela viveu, né, no governo dela. E já que você trouxe um toma lá, Dakar, me dá um exemplo do Dakar que eu te dou um toma lá. Eu acho injusto. Só que ela não captou a mensagem. Ela não entende. Como é que a senhora faz esse controle? Se você me dá um exemplo do Dakar, eu te explico o toma lá. Tô brincando contigo. E ela ainda bate. Aí ela… E aí, as pessoas voltam a dar uma risada. Tô brincando, Patrícia. Eu amo que ela percebe que a Patrícia não fala nada, ela fica assim, congelada. E ela bate no bracinho até, né. Ô, Patrícia, eu tô brincando! Ô, Patrícia! Eu tô brincando, viu. Ai, é maravilhoso. Como é que a senhora faz esse controle? Se você me dá um exemplo do Dakar, eu te explico o toma lá. Pá! Tô brincando contigo. Ao invés dela brincar, ela ficou séria. Eu percebo… Olha, gente, posso estar muito enganada, tá? Eu acho que ela não gosta de brincadeira. É, não sei se eu tava falando muito séria. Ela não entra muito… Ela não tem muito um senso, assim, de brincadeira. Acho que ela leva muito a sério o que ela tá fazendo, a série até é demais. Tudo bem que tem gente que é séria, mas já que deu uma brincada ali, não tá bom, né? Então… E aí a Dilma percebeu e conseguiu. Não, a Dilma falou assim, já que ela não vai saber brincar… Olha, a série… Gente, é uma peça Taraturo, Ney. Sabe a Taraturo, Ney, do Night Witch? Caso ele não seja… Nossa, ela tá fula da vida dela, ó. Ela não gostou do toma lá. Ela tá fula! Ela mostrou o toma lá e eu vou tomar lá. Se você pode falar, por que eu não posso? É que ela foi chata, Patrícia. E o Encontro, né, é um programa que tem de tudo. Então tem as coisas, as pautas sérias, mas também tem as pautas divertidas. A Fátima se divertia lá, né, amor? Nossa, a Fátima subia com o filtro, descia… E olha que ela caía, levava tombo… E assim, tem que seguir. A gente já fez um vídeo aqui no canal com os micos do Encontro, vão assistir. Acho que foi até antes dela anunciar o… Muito tempo antes dela anunciar o encerramento, né. Enfim, aqui chegou o momento com o Galvão. Aqui a internet se divide muito. Porque tem gente que também acha que o Galvão é insuportável, tá? Eu acho. E aí, até dá pra entender a gafe, aí… A Patrícia é poeta. Aquilo que a gente comentou agora há pouco. Quando tá finalizando o jornal, você tem que entender que a câmera ainda tá com você. Agora, quando a câmera passa pra você, você tá numa reportagem. A câmera passa pra você, você também já tem que estar a postos. Você tem que tomar cuidado com o que você fala, com o que você diz antes. Com a expressão facial… E aí, foi um início assim que… Vamos ver primeiro, vamos ver primeiro. Olha a cara dela, gente, antes de começar. Gente, olha isso! Olha, durante a zo… E aí, como se nada fosse. Nessa semana nós mostramos aqui… Cansada. Cansa… Ah, e aqui a gente pode ter várias interpretações nesse momento. Ou ela tinha acabado de discutir com ele, alguma coisa. Pode ter sido… Ou ela tá treinando… Aqui, a gente vai passar um plano pra ela, tá? Tem a coisa do Thiago… Ahhhh, ahhhh! Não tem umas coisas que treinam a voz? Esse nem eu nunca vi. Tem um povo que treina a voz assim… Tem várias coisas. Às vezes, tem um treinamento de jornalista… Jornalista, né. O que você faz? Mas também, o Galvão é difícil ali, né. Difícil lidar com o Galvão. E aí ela… Difícil. Também não ocupa, porque… Não ocupa, pá. Porque ele é um senhor chato, né. Gente, é uma bufada daquelas que entra… Puxa o ar do pulmão. É aquela que você suga primeiro… É, puxa o ar do pulmão. E com todo o saco cheio e revolta que você tá contra o mundo, você solta pelos lábios, entendeu? Já tá assim ela também, já. E você tem toda uma expressão corporal, né. O braço cruzado, do saco cheio… Cansada, cansada. Mas o cabelo hidratado, eu acho que muitas vezes é isso que importa. É isso que importa. Então assim, ela tava de saco cheio aqui, eu acho, sabe? Pode ter sido isso, né. Aqui a gente tem um momento fora do encontro, pra você ver. E também fora do telejornalismo aí. Ela foi chamada, a Patrícia, pra ser uma das juradas lá do Dança dos Famosos. Que que tem a ver? E a internet apontou que a Patrícia ignorou a Maisa. Eu não sabia disso. Quando um ignora o outro, sempre que sai a Sônia Abrão fomenta… Ignorou, ignorou. Aí ela ignorou. Mas aqui, eu acho que… Gente, primeiro que você colocar a Patrícia no âmbito de entretenimento… Sendo que ela não… Sendo que ela se leva a sério demais… É complicado, é complicado. Vamos ver aqui só lá. Mas aí eu acho que eles já estavam trabalhando a imagem dela pra ir pra esse rolê. Que nem fizeram com o moço que botaram lá no Carnaval, aquele do SPTV lá. Ai, o moço do Carnaval, gente. É botar o jornalista em uma… Porque tem que vir esse outro público do entretenimento, né. Por isso que tem gente que estranhou a Acha a Fátima no começo. Porque até não via ela nesse lugar. Mas a Fátima se provou e dividiu, né. A Fátima pavimentou pra que a Patrícia poeta pudesse chegar lá em cima e cagar em cima. Vamos ver aqui ela com a Maísa. Muito obrigada, Luciano. É um prazer. Eu brinco da Maísa. A Maísa tá precisando da Maria do bairro aqui. Ai, mas acho que ela tá belíssima, belíssima. Com todos esses gerados maravilhosos. As cacheadas… A debochada em transmissão, vai descendo… E a bancada toda… E aí, só tá o lugar da Patrícia pra completar. Faltando, só. Tá faltando. E não tem como não ver a Maísa, porque ela tá com o cabelo, não. Não, e ela tá na ponta. Ela vai passar pela Maísa. Acabou de falar, Maísa Silva aqui. É, Maísa. Foi para a segunda cadeira do nosso Júlio Artístico de hoje. Um outro prodígio da TV brasileira, ela passou… Um outro prodígio da TV brasileira. É… Corta ela levantando, corta ela bufando. Tô todo um… Ah, mas ela tem muito tempo de Globo, né, a Patrícia Poeta. Então vamos respeitar. Patrícia Poeta. ...pelas principais janelas do nosso telejornalismo… Janelas. ...aos 24 anos, já fazia a previsão do tempo no Jornal Nacional. De lá, virou correspondente em Nova Arca, onde a gente se conheceu, inclusive, apresentou um fantástico… Deu todo o currículo da Patrícia Poeta. Deu o currículo nela, chique. Todo o currículo. ... o Jornal Nacional, como âncora, ao lado do meu querido amigo William Bonner. São 25… E aí, nesse momento, uma senhora, ela olha pra trás na plateia como se a Patrícia Poeta fosse vindo de trás, ó. ...de Nova Arca, onde a gente se conheceu, inclusive. Apresentou o Fantástico, voltou pro Jornal Nacional como âncora… ...a vida do meu querido amigo William Bonner. Ela olha, ela vai descer daqui, a Patrícia. ... anos de carreira, e agora tá prestes em julho, agora começo de julho, um novo capítulo… Bom lembrar que até o próprio Hulk também, né, passou por isso, de ir pro Domingão, né. Funcionou? Até hoje, eu não diria que muito. E aqui, ele fala, em breve, em julho, ele comenta aqui. Ele faz a transição do DIT, ele fala, ó… O encontro com Fátima, ou com o começo de julho. Fala lá. São 25 anos de carreira, e agora tá prestes em julho, agora começo de julho, um novo capítulo dessa história. Vai apresentar um encontro. Senhoras e senhores, Patrícia Poeta no Domingão! A Globo tem disso, né, quando um apresentador deles vai trocar de programa ou quando vai inserir, eles levam em toda a programação… Pra fazer esse… Pra todos os públicos ficarem sabendo. Conhecerem, ficarem sabendo, faz sentido. E olha, ela foi recebida de aplausos de pé, tá? Looked diva, pop! Ha, ha! E aí? Ela referenciou a plateia inteira e não deu um oi pra Maísa? Bem-vinda. Cumprimentou. Obrigado. Disse hi, falou hello. Essa deixa minha, eu até agradeço. Eu tinha conhecido em Nova York, você lembra disso faz tempo? Lembro, lembro. Sabe o que eu lembro também? Uma vez… Fazer o SPTV Primeira Edição. E aí, ele já veio puxando assunto também com ela. Eu achei que aqui ele distraiu ela, exato. Porque ela já veio distrair, ela focando, não sei. Em São Paulo… Aqui, ó… Aí ela olhou. Aqui, ela olha pra Maísa, gente. Perceba, ó. O SPTV Primeira Edição… Vai olhar pra Maísa agora, ó. Olhou, olha lá. Ela viu. São Paulo… Viu a Maísa. Ai, ela… Ai, e continua. É. Eu já tô aqui em São Paulo, na verdade, o programa sendo feito no Rio, né. Eu jogo ou pra São Paulo. E aí, a Maísa sorriu, olhou assim… Sabe quando você fica esperando? Ah, exato. Sabe aquele momento também, quando você vai dar a mão e a pessoa vai beijar, e aí sua mão fica… Aquele aperto murcho de mão, fica aquela… Aqui é pior ainda, porque a outra olha, né. E você não tem de volta. Você percebe que aqui a conversa também já começa a cair, né. Já, começa a cair. Ela começa a estender muito… Você sabe levar a pessoa até um assento? É. Olha, a Maísa… A Maísa, ela fez assim, né. E ela quase acerta a mão na cabeça da Maísa. Como que ela não vê a Maísa ali? Estou pra São Paulo, daqui há duas semanas. Sentou. Mas… Eu lembro da gente… Tá virada pra Maísa. Ela tá virada pra… Boa tarde pra você. E ela vira pro outro lado! Ela dá boa tarde pro outro lado, sim! E ela não dá boa tarde pra Maísa. Aqui do lado. Eu lembro da gente conversando na SPTV, primeira edição. Eu acho que foi em Campos do Jordão. E você foi entrevistado na SPTV também. Não, se eu fosse a Maísa, eu parava… Boa tarde, Patrícia, poeta. She's a bad girl. Meu amor, eu sou cantora! É, meu amor, eu sou cantora! É no Túnel do Tempo, né? Não estamos no videochão, mas é no Túnel do Tempo, né? Porque… E eu lembro também, Maísa… E aí ele puxa a Maísa, pra ver se ela se toca! Estamos no videochão, mas é no Túnel do Tempo, né? Porque… E eu lembro também, Maísa, a primeira vez que a gente… Que Patrícia, poeta, eu acho que almoçar em casa, não sei o que lá. A gente tem sete cachorros, né? Em casa. Nossa! E a Maísa… Nossa! Foda-se que você tem que lembrar! Ela nem lembrava, nem lembrava. Sem cachorro. E a Patrícia… Tentou juntar, ó. E ela vira! E ela vira não feliz em ter dado oi só pros convidados do outro lado. Gente, esse momento é maravilhoso, por quê? O Luciano Huck cita as duas numa história… Na esperança, gente. Numa história em comum entre as duas, na esperança delas se fazerem as pazes… Fazer as pazes, ó. De algo que nem a gente sabe que isso aconteceu. E ela vira e dá oi pra plateia. Cachorro e tal. E a Patrícia… Vai entregar aqui, gente. Oi, Patrícia! Olha! Patrícia, como é que é a sua relação com cachorros que eu esqueci? Então… Melhor do que a da Maísa. A relação dela com cachorros, daqui a pouco a gente vai ver. Porque tem um momento aqui, gente, que envolve um doguinho, tá? E a Maísa está… Eu acho que a Patrícia às vezes ligou no Bom Dia e Companhia. E a Maísa pequena maltratou ela. Olha! E às vezes ela guardou isso, sabe. Dito que ela é rancorosa, você vê que ela é rancorosa. Rosa, Patrícia! Não sei, às vezes foi isso que rolou. Já vamos falar do cachorro agora, então, ó. Aqui, Patrícia demó… Ela demó… Gente, calma, vamos assistir. Aí é onde? É no Bem Estar. Nossa, a Patrícia também… É, ela é tipo a Ana Furtado. Ela foi pingando até ela conseguir a vaga dela. Que também não tá mostrando a boa, né. A vaga dela, vamos lá. Vamos ver. A apresentadora recebia um especialista em comportamento animal… Fizeram uma matéria, fizeram uma matéria. Com a intenção de quebrar o estigma sobre a agressividade… Peraí, essa matéria é pra quebrar o estigma da agressividade do Pitbull. Porque muitos dizem que o Pitbull, ele só é um cachorro agressivo porque ele é criado pra isso. Então se você cria com carinho, ele não é mais agressivo. Mas eu teria medo naturalmente também. Qualquer bicho, na verdade, acho que… É, só você ter cachorro porque tá mais focado no dog, né. Sim, sim, sim. Olha, eu também confesso que por mais que seja matéria… Eu também… Qualquer bicho, aliás. Com gato, eu vim… Depois que a gente teve gato, eu consegui… Hoje em dia, não. Assim, ser mais carinhoso. Mas eu sempre tive medo. Gente, o Dudu tá dormindo aqui do lado, gente. Bota uma fotinha dele aí, Saola. Ele tá dormindo aqui do lado. Mas eu também, gente, eu tenho medo. Ainda de cachorro, por exemplo. Eu corri muito de cachorro na minha vida. Então acho que eu fiquei meio traumatizado. Eu acho que dá um receio, né. Então aqui, eu nem julgo tanto ela. Porque assim, se ela tá apresentando um programa, chega lá a redação. Olha, Patrícia, hoje vai ter uma matéria com o cachorro. Talvez tivessem que escolher uma outra pessoa do programa. Se fosse até o outro lá, tem 300 pessoas que apresentam. Mas ela quer aparecer. Será que é isso? Ela tem que seja ela. Desses cães. Mas, Patrícia, você mostrou nem um pouco à vontade com a presença. Ai, o cachorro chega, ela já afasta. ...quit-boom no palco. Ela se esquivou por diversas vezes quando o cão se aproximou. Ai, gente, o cachorro que vem lamber a cara da gente… Eu sempre penso que ele vai morder a minha cara. Eu também tenho medo. Então eu sinto que às vezes, na lambida, vai vir um dente. Então eu tenho medo também. Eu acho que às vezes foi a escolha do apresentador mesmo, né. Olha, ela vem na blusa dela. Olha, meu Deus! Quando tá começando, 2020… Vou tirar ele então, tá? Tá ótimo! E o outro, em vez de tirar, o moço, o Dr. Patches… Aí fica aquele momento… Então assim, aqui… E ela fica criticada por isso. Virou mais amiga, ela foi criticada por isso. Mas lá no Luciano Huck, ela já tinha falado da experiência dela com o cachorro. Então a gente tem que… Ah, é, ó. A gente tem que pegar leve aqui. Ela já tem esse medo. Aqui, eu já achei que ela foi criticada injustamente. Quando é justo, a gente fala. Eu entenderia a situação. Eu acho que foi o erro, que talvez seja também do encontro. Eu também até falei isso no Jornal da Diva, né. Encontro com o Patrícia Poeta. Aí falaram que ela ia apresentar com o Manoel. Só que aí você não vê o Manoel todo dia apresentando. E tem o nome dela na capa. É dela? É do Manoel? Dos dois? Como assim? A partir de agora, nesse vídeo, a gente vai comentar alguns momentos do encontro. E aí você tocou num ponto muito importante. Ou é o encontro com o Patrícia e o Manoel, porque são duas pessoas apresentando. Ou é só encontro, porque aí vai quem quer, apresenta quem quer. Se a Patrícia pedir demissão, bota outro no lugar. E não precisa ficar trocando o nome do programa. E aí, sei lá, divide até assim, ó… Quando você vai fazer uma pergunta, você faz o seu primeiro. Depois é o outro, depois é o outro. E vai dividindo! Já que Netadeira… Mas eu sinto que ali, por mais que o Manoel seja um co-apresentador ela é a âncora e ele vai complementando. Mas aí saiba fazer, né, gente. Não entendo, achei confuso. Desde o início, inclusive, tá? E desde o início também já haviam comentado dessa dinâmica que tava sendo meio estranha e tal, né. Mas antes de falar da dinâmica com o Manoel tem uma outra cena aqui, que também pegaram no pé da Patrícia. Coisa tá feia, viu? Esse momento que o Fih tá falando aqui, gente já é num encontro com a Fátima, só que com a Patrícia. Já é um encontro, tá? E nas chamadas estavam assim… Patrícia derruba o parceiro de programa em brincadeira. Aí eu fui assistir, né, pra ver… Nossa, aquela derrubou, né. Derrubou. Igual a Simária lá no Porchat. Pá, pá, pá! 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 Aquilo foi de uma agressividade. De um socão. Então vamos ver se a Patrícia também deu uma louca nela, que ela… Mas aqui, elas também acham que pegaram no pé dela injustamente. Ela tá brincando… A Fátima tinha essa coisa de brincar no meio do programa? Tinha, tinha que brincar. Então a Patrícia pensou, não, acho que eu também vou ser descontraída. Eu também vou dar uma brincadinha. E aí, era outro moço. Adilon, você tá me atrapalhando, Adilon. Você vê que ela já dá uma alfinetada. Você tá me atrapalhando! Gente, ela não tem senso de humor, né. Olha, ela não sabe brincar. Gente, ela nem relou nele. E o povo já… Como se fosse um futebol americano. Que ela tromba nele. Nossa, ele aproveitou da falta. Igual o Neymar, né. Rela nele, ele já se taca. Já saiu girando assim no chão. Derrubei, derrubei meu parceiro. Ai, ela sumiu. Derrubei meu parceiro. Então você vê que não é de hoje que ela tem esse plano Maquiaveli. Não dá pra dividir o pau. É, ela quer o programa só pra ela, gente. Ai, mesmo porque, ó, lembrei aqui. Teve aquele negócio também do Mais Você, que ela apresentava com aquele moço. Gente, no Mais Você… E lá, ela tá de parceira com ele, né. Com o moço lá também. Aqui, o áudio desse vídeo tá horrível, mas não é sobre o áudio, gente. É sobre o comport… Vamos dar uma de diva forando agora de novo. Sim, sim. A expressão facial da Patrícia. Que ela não gosta e não disfarça. Ela não gosta e não disfarça. Eles estão falando aqui sobre a higiene durante a Covid. É como lavar a mão, né. Ele tá dando uma explicação mais complexa. Olha a cara do saco cheio dela. Tá prestando atenção… Ela tá vendo se ela tem algo a acrescentar. Aí ela olha pra ele, como se ela pensasse assim… Dá pra você ler mais rápido, eu acho? Lê, mas você tá enrolando muito nisso. Olha lá, gente… Ela olha pra lá… Quando a pessoa olha, a pessoa tá aqui falando. Você olhou pra lá e olhou pra cá… Ela tá desconfortável. E ela tá procurando uma ajuda na produção. O que eu faço com esse homem que não para de falar? Sabe que ele saiu do roteiro e ela não tá sabendo como seguir? É, não sei, não sei. Olha lá, olhou pra ele… E ela tá meio… E ela olha pra ele, olha pra boca, olha pra ele… Às vezes, tá com vontade de almoçar. É, ronca na base. Mas é de banhão, mas você também, né. Sabe aquele estômago com fome de manhã cedo? Você tá pensando lá na outra coisa? É, é. Olha a cara de saco cheio. Quando ela respira pra falar, ela não consegue. Aí ela ficou charla. Você faz isso com os outros, e aí faz com você, você acha ruim? Olha… Gente! Aí ela ia falar… Não, esse momento aqui, ela… Nossa, isso. Um beijo da revelação, né. Rosa, azul… Olha a cara dela. Gente… Lembra quando entra alguém na sala de aula pra falar da excursão? Aí vem alguém junto? Só que a outra pessoa não fala nada. É, ela fica de enfeite. A Patrícia tá sendo essa pessoa. E olhando pra… Olha, ela tá com sono. Tá com sono. Aqui, gente… Ela tá sentindo o que o Manuel sente. É, tá vendo? É isso. Acho que ela quis cobrar nele, agora, o que ela passou antes. Eu acho que ele tá estendendo muito ação. Será que é isso? Olha lá, olha. Olha… Gente! Gente, é assim, é uma coisa chocante! Só faltava ela botar um bufo aqui, igual do Galvão, né. Olha! Respirou, respirou mais uma vez. Gente, mas assim, é chocante. Aqui, de todos os momentos desse vídeo, esse é um dos que mais parece que ela tá com o saco cheio mesmo, sabe? Quem nunca trabalhou um dia de saco cheio, né? Atire a primeira pedra, né? E aí, imagina o que ela não sentiu quando esse homem chamado Roberto Kowalik troca a Patrícia por Fátima. E foi que nem eu fiz aqui no começo. Desculpa, Patrícia. Tá vendo? Ó, você fez igual, ela não gostou, ela não vai gostar. Desculpa, Pathy! Tô a mão, né, gente? Gente, vocês não têm ideia. Hoje de manhã, eu acordei. Falei com a Karina, minha mulher, que ela conhece. Preciso de uma camisa legal pra ir no programa da Fátima. Aí eu peguei uma foto, que eu já tinha usado até numa gravação de mensagem de fim de ano… Nem mostraram a cara dela. Não! Nem mostraram a cara dela. Aqui ela deve estar já fuzilando ele com o olhar, né. Porque ela é nervosa, ela não sabe disfarçar a expressão facial dela. Ainda bem que você falou, gente, vamos brincar. Porque eu vi que a plateia tava rindo aqui, ó… Ai, vamos brincar, porque eu vi que a plateia tava rindo. Mas que ela não deixou passar? Não queria deixar passar. É, não deixou passar. Mas não, ela quer… ela não dá um ponto sem dó. E aí, ela ouviu a plateia rindo e ficou chacheada. É, ela ficou magoada nesse dia. Ela foi pra pra praia chorar. Tá brincando? Você falou Fátima, a Fátima vai correr a São Silvestre. Tá, gente? A Patrícia, não. Eu falei? Ela falou Fátima, o programa da Fátima. Tá sentindo o cheirinho? Ai, que vergonha! Sabe o que é mais vergonhoso? O povo bate palma depois. Como se for! Ai, que vergonha! Nem precisava, poderia ter passado, né. Como eu disse, acho que… Porque ele continua o assunto, sabe? Ele continua, e ele tá… E coitado, ele nem percebe, né. Porque tá no automático de nós brasileiros falar em encontro com Fátima Bernardi. Tanto que muita gente até falou… Pô, mas normal. Todo mundo confunde, né, o negócio. Mas ela não. Pra mim, não. Ela foi risada, ela se incomodou. Mas aí, eis que chega o nosso amigo Manoel, gente. Esse momento aconteceu na semana passada, repercutiu. Comentamos também sobre no Jornal da Diva. Mas a Patrícia mereceu um vídeo próprio aqui. Mas aqui é um momento completo, ó. Não, a gente tem que ver tudo pra não tirar de contexto. Como eu falei lá no jornal, né. Eu achava que ela tinha cortado. Mas assim, ela corta, e depois ela pede desculpa e fala pra ele voltar pro assunto. Não que não deixe a situação ainda… Não, eu acho assim, foi menos pior do que eu imaginava. Mas mesmo assim, ela poderia ter tido um pouco mais de noção de que ela co-apresenta um programa. E não que ela apresenta sozinha. Espera terminar, né, talvez. Espera terminar. E mostrar pro pessoal de casa que não conhece… Porque tudo é… Como envolve tecnologia, tudo tão novo pra gente, né. Ela foi mostrar aqueles negócios de chat GPT lá, que é a tecnologia. GPT, aí… E o Manuel tá ali no oposto do apresentadores, né. 15 metros de distância dela. E aí, ele já percebe que ela tá com uma certa dificuldade. Vou tentar dar uma mão ali pra ajudar. Ela tá com dificuldade. É… E fica… Gente, o que acontece? Um silêncio constrangedor. Nós que fazemos lives de vez em quando… Não que fazemos bem, tá, gente? Não erramos também, tá? Mas assim, você vê que a outra pessoa tá embandonada. Você tenta dar um help pra não ficar um silêncio, que silêncio é complicado. Foi o que ele observou, que ele viu que ela tá… Ela ficou nesse silêncio, porque ela deve ter ficado nervosa ali. Tá embandonada, normal. Tudo que ela mexia no tablet espelhava no telão, né. Então assim, ele percebeu… Aí no que ele percebe que ela tá embolada, ele começa a dar informações sobre essa tecnologia do chat GPT. Vai dar um help! Deu tudo ruim. Deu tudo ruim, gente. Ai, que vergonha. Tá saindo música falando de amor, não vou responder. Vamos de novo, deixa eu cantar de novo. Ela já ficou sem paciência. Ela tá puta da vida dela, porque o tablet não tá funcionando. E ela deve estar pensando assim, eu falei que eu não queria usar essa merda desse tablet. Que pariu! E me obrigaram a usar esse tablet. Ao vivo, a plateia vai começar a rir. E aí o Manoel tenta dar um help, porque vai ficar um constrangedor. E ele fez de uma forma elegante, ele… Pô, Patrícia, né, puxando, conversando com ela. Aí ele continua falando. Você fala com o aplicativo e ele responde pra você. Aí nisso, ele puxou pra ele. Porque já que tá dando esse problema, resolve primeiro o problema, né. Só que ela ficou tão ficcionada no problema que ela tava tendo que ela cagou com o que ele tá falando também. Cortou o que ele tava falando, o raciocínio. E ainda passa na frente da câmera, que é um pecado muito grande na vida. Olha, pronto. Gente, olha a cara do Manoel. A cara dele aqui é de quem não aguenta mais há muito tempo. Não é de agora! Porque, gente, é muito chato, né, a situação. Só um segundinho, Manoel. A gente tentou. Depois ela pede um segundo. Olha a cara da Camila de Lucas! Não, todas as pessoas ficaram, né… Gente, olha! Olha, meu Deus! A cara do sofá é claramente a gente assistindo. E a gente tava… Foi esse que a gente viu ao vivo? Acho que esse a gente não viu. Esse a gente não viu? Ai, eu vi tanto o Gafi ao vivo, quando tava internada… Tem que sair um paleta de música pra você, eu queria até… E ainda prossegui… Mas pode falar, Manoel. Aí ela volta, pode. Mas pode falar! Pode falar, Manoel. Mas não, minha querida. Eu vou falar, que eu apresento com você essa caceta. Ai, mas pode falar. Mas pode falar, Manoel. Eu acho que ela só piora. Porque ele não esperou ele terminar. Aí falava… Mas ela tá puta, ainda que o tablet não deu certo. As pessoas são rastreadas na internet. Os professores, na maioria das vezes, conseguem saber sobre o texto é quadro ou não. Mas a máquina aprendeu a escrever de um jeito que parece um ser humano em um texto móvel. Vamos enquanto isso quando eu morro? É! E já interrompe. Ela não dá trela. Ela não complementou o que ele faz. Porque ela não tava prestando atenção, né. Ela tava ali… Mas aí, tipo… Então, eu acho que o problema é ela interromper ele nesse momento que ele tava achutando ela. Não prestou atenção. Não prestou atenção. Fala o nome dele, aí ela vai pro lado dele e não complementa o que ele fala. Tipo, parece que ele não falou nada, sabe? Então eu acho que isso é um grande problema, assim, de… Parece que eles… Sei lá, tem uma rusa ali, sabe? Já aconteceu com a gente isso. Acho que já aconteceu com a maioria das pessoas que já fez coisa com outras pessoas. E às vezes a pessoa não quer te dar espaço mesmo, gente. Mas nem por isso você vai ficar feliz, né? Você fica chateado, obviamente, porque… A internet, nesse dia, virou um caos. Isso aqui virou matéria no Fofocalizam. Que é Sônia Abrão, e não sei o que lá, todo mundo descendo a lenha nela. Porque já tinham esses… Já tinha já esse bapapato. Esse boato, né, de que ela não dava muito espaço ali. Aí, eu não sei o que é pior… Porque no outro dia, ela tentou também. Porque teve um dia que… Num dia ele não foi. Depois disso aqui, isso foi numa segunda. Na terça, ele não foi. Mas pra você ver como é perdido. Terça-feira, ele já não vai no programa. Só que como as pessoas não sabem dessa dinâmica, todo mundo falou… Pô, o cara não foi, foi mandado embora. Associaram com a falta de educação dela. E já virou uma coisa imensa. Mas não, ele não iria. Porque eu já achava mega estranho, tá? No outro dia, o Manuel foi. E aí, ela tentou… Patrícia, dá uma… Ai, Patrícia, você não tem o senso de humor, Patrícia. Ela tentou dar uma amenizada nesse clima. Não era mais bonito que ela aparecesse, não, gente. Olha, eu preciso ao vivo me desculpar. A Fátima fazia isso. Ela poderia, porque pelas redes sociais… Então, pelas redes sociais, a Patrícia se desculpou. Não, ela se desculpou pelas redes, falou que foi um mal atendido. Que acontece, não ao vivo, realmente acontece. Mas fala ao vivo isso, perante ele. Não fala só no seu Instagram. E tenta se policiar, pra que isso não aconteça também. Olha o que ela fez no dia que ele foi, gente. Depois desse ocorrido. Mas antes, deixa eu dar bom dia pro meu parceiro, Manuel Osvales. Bom dia, parceiro. Bom dia, Patrícia. E ela olha pra câmera, hum… E aí, ele tá falando e ela corta ele de novo, você percebeu? Corta ele de novo, nossa! Deixa eu ir na câmera certa aqui. Bom dia! A cara dele de saco cheio. Bom dia! Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom, Patrícia? Como é que você tá? Nossa, ela dá um tapão, né? Pau! Ela pergunta e sai andando. Espera, pô! E ele assim… Como você tá, Manuel? Gente, inclusive rolou aquele bafafá. Peço desculpa aqui pro Manuel, realmente uma gafo. Manoel, desculpa. Da próxima vez eu vou ficar mais atenta. Foi chato mesmo. Vou ficar mais tenta. Porque eu acho que assim, eles têm essa coisa engessada com a TV. É do jornalismo meio, né. Como se ali você não pudesse assumir nenhum erro. E assim, é melhor que você assuma. É melhor que você assuma, sabe? Eu acho que quando o programa é assim… Por exemplo, Ana Maria, eu acho um grande exemplo disso. Quando erra, também pede desculpa. Porque são coisas ao vivo que podem acontecer. Pode acontecer, gente. Acontece, sabe? Mas é como você lida, né? Nossa! E ficou uma situação… Não sei como vai ser daqui pra frente. Eu sei, ela foi pra praia, tá? Depois de todo esse bafafá. Tem o lance da praia agora, gente. A Patrícia foi vista aí na praia, né, nos cliques aí, muito chateada aí. Muita gente tá falando que talvez tenha sido por causa dessa situação, né. É triste mesmo ali, né. Mas obviamente fizeram milhões de memes em cima da situação. Tem gente achando também que… Coloca ela na lua, você viu? Ela na lua, assim, sentada. Coloca a música do Chaves. É que a música do Chaves é maravilhoso. Tem gente que fala também que foi uma… Sei lá, combinou ali com o paparazzi, né. É, gente. Tem gente que agora começa a apontar várias hipóteses aí, tá? Mas eu acho que a melhor coisa é se resolver, poxa. Eu acho. Pô, esse programa precisa… Não tem uma direção que dá uma… Então, gente… Você precisa deixar as pessoas… Ou o povo tem medo de falar porque ela só vai bufar na tua cara. Um feedback, né, mesmo. Um trabalho, né. Um trabalho que você dá o apontamento ali pra pessoa ver, né. O feedback, o feedback. Não é? E você aí de casa, o que acha disso? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse momento. Eu lá, quando eu fiquei no hospital, eu assisti o encontro todo dia. E era assim, né. É difícil. É difícil. Não é muito fácil assistir o encontro. Mas acho que é uma questão de experiência também, de tempo. É, vamos ver. Ela tá tendo várias chances aí. De se arrumar, então vamos se arrumar e o babado, né. Poxa, antes de terminar esse vídeo, eu já vou até levantar. Já vai levantar? Eu já vou levantar. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tá, gente? E comente aqui outros momentos de constrangimento da TV pra gente trazer pra vocês, tá? Eu já vou levantar, porque já deu o horário, e é isso. Pobreza pega!